A pegada de calcário tombou nas proximidades do Rodonel de Teresina, a usina Santana, ali na região da usina Santana, zona sudeste da capital, o condutor do veículo ainda não foi identificado, infelizmente morreu. Também estava preso nas ferragens, né? Que desastre, que notícia triste. Ivan Lima, infelizmente, abrindo o programa hoje com a morte de um trabalhador, Ivan, nesse trágico acidente. Tô com você. Boa tarde, meu querido. Exatamente, Luiz Fortes, o caso aconteceu ali nas imediações do Rodonel. Lá, um homem identificado como Francisco, ele acabou perdendo o controle do veículo, que acabou virando. E as pessoas que ali estavam, relataram que ele não estava usando o cinto de segurança. E possivelmente, devido a isso, ele acabou ficando preso nas ferragens. E para retirar o corpo, tiveram que acionar os militares do corpo de bombeiro para usar equipamentos especiais. Ele ficou vivo ainda em torno de 10 a 15 minutos, com o que relataram para a nossa equipe de reportagens. Mas, infelizmente, devido aos graves ferimentos, ele não resistiu e acabou morrendo no local. Os detalhes, você vai acompanhar agora aqui, no número 1, no pipoco de audiência, no MN 40 graus. Aqui nós estamos em uma rotatória, próximo ao Rodonel, um acidente fatal aqui, envolvendo esse veículo, que acabou capotando. A situação que ele ficou aqui ficou realmente deplorável, depois de ter derrapado ali na curva, escorregado. E olha só, acabou caindo aqui no local, vitimando uma pessoa. Nós estamos acompanhando o momento em que os policiais militares se encontram aqui no local. E também os bombeiros militares, que estão aqui fazendo a retirada do corpo da vítima, que foi identificada a princípio como Francisco Clayton. Francisco Clayton, que nós vamos acompanhar agora o momento em que está sendo retirado o corpo. Veja só, eles utilizando equipamentos como esse equipamento de corte de pressão, também esse desencarcerador, justamente para afastar, afastar toda a estrutura da cabine do veículo e poder retirar o corpo. Aí, depois de muito trabalho, eles conseguiram tirar o corpo da vítima e agora irão colocar aqui, justamente dentro da urna de remoção, para colocar aqui dentro do rabecão do IML. A vítima é natural do Ceará e tinha 36 anos de idade. Nós vamos conversar agora com os policiais militares, que estão aqui no local, fazendo todo o trabalho e protegendo, é claro, a área, para que não haja mais nenhum tipo de acidente, até porque o caminhão que acabou tombando, né, essa carreta que acabou tombando aqui, acabou prejudicando a passagem dos veículos aqui no local. Então, todo o trabalho agora é de orientação no trânsito. Aí o corpo da vítima sendo já retirado do local e o corpo será levado agora para o Instituto Médico Legal. Estava um pouco difícil o acesso, a gente teve que expandir um pouco os espaços lá dentro para a gente identificar onde era que ele estava realmente preso. A partir dessa expansão que nós fizemos, fizemos um corte da coluna da porta do caminhão e aí a gente conseguiu liberar a vítima. E aí foi feita a remoção. Não deu muito trabalho, não. Só a parte do acesso mesmo que estava um pouco mais difícil. Infelizmente, não com vida, né, devido aos ferimentos sofridos no acidente. Isso. Um veículo de grande porte como esse, normalmente em um acidente os impactos são muito fortes e aí ele ficou numa posição muito complicada e ele não conseguiu resistir. Deu para ver se ele estava utilizando o cinto de segurança? Olha, não dá para afirmar, né, 100% de certeza porque só aparece que vai identificar. Mas o fato é que ele não estava preso no banco do motorista. Entendeu? Então leva a crer que ele realmente estava sem cinto na hora do acidente. Na verdade, quando chegamos aqui, né, deparamos com esse veículo tombado, as margens da rodovia e algumas pessoas populares aqui, inclusive pessoas que trabalham aqui na Draga disseram que perceberam o veículo se aproximando do local e não conseguiu fazer, completar a curva, né, aqui na rotatória e logo em seguida o veículo tombou ali na margem da rodovia. No jargão popular, ele se perdeu na curva? Bom, praticamente isso, né, tendo em vista que é um espaço razoável, né, se você passar com os cuidados, né, dá para fazer tranquilamente, mas a gente percebeu aí que houve alguma coisa o impediu de fazer com que ele concluísse aqui o traçado da rotatória. Agora o comandante, ele chegou a essa informação de que se ele morreu na hora ou ele teve ainda tempo para sair do banco, se ele estava usando cinto. Na verdade, as pessoas que estavam aqui nas proximidades, quando perceberam o acidente, eles se dirigiram até o local, correram até o local e ele nem estava ainda vivo. Só que, segundo as mesmas pessoas também, o veículo apresentou fumaça e aí as pessoas, com medo, receio de um incêndio, né, eles se retiraram, afastaram e quando retornaram, eles já estavam sem vida. Chegaram a relatar se ele estava usando cinto? Que, muito provavelmente, não estavam usando cinto de segurança e talvez tenha sido essa a principal causa. Olha só a condição que ficou aqui os pneus, devido ao momento em que ele acabou perdendo o controle aqui na curva e ficou exatamente, olha só, aqui, olha, está vendo aqui as imagens sendo mostradas aí pelo nosso cinegrafista Avelino Neto. E olha só, é justamente aqui, olha, que a gente percebe a gravidade do acidente que justamente acabou, de uma certa forma, estourando alguns pneus, né, e aí, infelizmente, nessa curva na qual ele não conseguiu concluir, perdeu o controle e também a sua vida. Após a retirada do corpo, proprietários e funcionários da empresa estão já aqui no local, vão liberar aqui todo o calcário que estava sendo trazido, né, transportado pelo Sr. Francisco, para poder fazer a retirada do veículo que acabou tombando e deixando, é, uma vítima aqui no local. Com as imagens de Avelino Neto e Ivan Lima no rastro da notícia. Pelo que a gente pode observar, Ivan, ele provavelmente, como foi dito, inclusive, pelo policial, provavelmente estava sem cinto de segurança. Agora, um rapaz novo, trabalhador, a análise que a gente faz da cena do acidente pode ter sido uma velocidade acima do permitido ou acima do que é normal se fazer com uma carreta. A gente não pode nem dizer velocidade acima do permitido porque não daria para uma carreta passar em uma curva fechada dessa com 70, com 80, com 90 quilômetros. Mas, quando se está carregado, você tem que ter uma perícia maior para fazer uma curva fechada. Um caminhão carregado, uma carga pesada, o caminhão acabou tombando. Parece que ele estava sem o cinto, o que deve ter causado a morte, uma pancada na cabeça. Ou relatos do policial de que o carro apresentou uma fumaça muito intensa dentro e as pessoas correram com medo do carro explodir. Ele pode ter inalado essa fumaça, pode ter morrido também por asfixia. A causa morte pode ter sido asfixia, mas a perícia vai trazer o resultado dentro de, no máximo, 10 dias para a gente, Ivan. Exatamente, Luiz Fortes. Tudo isso será trazido à tona após a perícia. Luiz...